Olá a todos, meus queridos amigos. Hoje falaremos sobre os acontecimentos do novo episódio da série Isaré. Mas antes não se esqueça de gostar do nosso vídeo, subscrever o canal e partilhar a sua opinião nos comentários. Vamos começar. No novo episódio da série Isaré, Orun consegue finalmente convencer a mãe e vão perguntar por Ira. Com efeito, espera-nos um magnífico episódio de concretização das tradições. Todos se interrogam como é que Orun conseguiu convencer a Fife. Vão explicar no final do vídeo, amigos, não percam. A Fife vai à casa do irmão que não perguntar por Ira, embora com relutância. Ira parece muito entusiasmada com a vinda de Orun e da sua família para perguntar por ela. Consegue que Orun se apaixone por ela mais uma vez com o vestido azul que usa. Ira pergunta a Orun, sou lindo? Quando ela pergunta, Orun consegue colocar um sorriso no rosto de Ira e fazê-la feliz mais uma vez, dizendo, tudo o que vestires será lindo, mas não é o vestido que te deixa bonita, és tu que tornas o vestido lindo. Em primeiro lugar, se acham que ficámos de coração partido na cena em que a bruxa Afife teve de pedir Ira a Orun e querem ver o casamento de Ira e Orun o mais rápido possível, façam like no nosso vídeo e vamos mostrar o nosso número juntos, amigos. Além disso, se acha que Orun é muito bonito e Ira é tão bonito como o mundo, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na secção de comentários. No novo episódio, Ira aparece diante de Orun com um lindo vestido e consegue seduzi-lo. Ira mal consegue conter Orun e diz, eles estão à nossa espera lá dentro, agora não, e ainda nem sequer nos casamos. E empurra Orun para trás com as mãos, embora em tom de brincadeira. Já Orun diz, estamos à espera há anos, podemos esperar aqui mais uns dias, o que vai acontecer? E dá um pequeno beijo nas bochechas de Ira. Quando Orun vê Ira com o seu vestido azul, congela, sente vontade de desmaiar ao ver a beleza de Ira e até pede a Ira tempo para recuperar o juízo. Embora Orun e Ira tenham medo que a bruxa Afif faça algo de errado, Afif consegue pedir o seu filho a Ira sem causar problemas. No entanto, a tia Zelia de Ira é tão chacal que, enquanto coloca sal no café de Orun, não se esquece de colocar pimenta no café de Afif. Afinal, o genro bebe o café salgado e a sogra bebe o café amargo, certo amigos? Irini biraz istiyorsanız, beni colamazsınız. Evet, zoologic. Orun Conte-nos seus pensamentos nos comentários, Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Orun faz o possível por Ira. Orun encontra sua tia pensando que Ira será feliz. Orun é muito influente no passado de Ira. Porque ninguém investigou o acidente. Orun entende que ele entende que é financeiramente. Se Ira fosse encontrado, ele dividiria todos os bens. E para evitar isso, ele deixa sua tia Ira lá e volta para a Turquia. E Orun os entende. Ele quer prestar contas de sua tia. Porque Ira não foi encontrado. Porque ele estava lá sozinho. Orun garante que sua tia agora é uma pessoa má e diz para sair da mansão. Ira manda sair daqui sem entender nada. Ele diz que não há mais lugar para você na vida de Ira. Saia deste lugar. A tia de Ira não tem intenção de ir. Ele diz que você não pode me demitir sem me ouvir assim. Você não sabe de nada. Ele diz que o que você está fazendo é muito errado. Orun é determinado. Alguém que deixa Ira lá e volta não pode amar Ira e não há necessidade de ele ficar com ela de agora em diante. Mesmo que Ira esteja chateada, ela estará segura e diz que alguém que causou a morte de seu próprio irmão não tem nada a ver com a vida de Ira. A tia dele fica com medo e diz o que você quer dizer. Olá a todos, meus queridos amigos. Hoje falaremos sobre os acontecimentos do novo episódio da série Isaré. Mas antes não se esqueça de gostar do nosso vídeo, subscrever o canal e partilhar a sua opinião nos comentários. Vamos começar. No novo episódio da série Isaré, Orun consegue finalmente convencer a mãe e vão perguntar por Ira. Com efeito, espera-nos um magnífico episódio de concretização das tradições. Todos se interrogam como é que Orun conseguiu convencer a Fife. Vão explicar no final do vídeo. Amigos, não percam. A Fife vai a casa do irmão que não perguntar por Ira, embora com relutância. Ira parece muito entusiasmada com a vinda de Orun e da sua família para perguntar por ela. Consegue que Orun se apaixone por ela mais uma vez com o vestido azul que usa. Ira pergunta a Orun, sou lindo? Quando ela pergunta, Orun consegue colocar um sorriso no rosto de Ira e fazê-la feliz mais uma vez. Dizendo, tudo o que vestires será lindo, mas não é o vestido que te deixa bonita, és tu o que tornas o vestido lindo. Em primeiro lugar, se acham que ficámos de coração partido na cena em que a bruxa a Fife teve de pedir Ira a Orun e querem ver o casamento de Ira e Orun o mais rápido possível, façam like no nosso vídeo e vamos mostrar o nosso número juntos. Além disso, se acha que Orun é muito bonito e Ira é tão bonito como o mundo, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na secção de comentários. No novo episódio, Ira aparece diante de Orun com um lindo vestido e consegue seduzi-lo. Ira mal consegue conter Orun e diz, eles estão à nossa espera lá dentro, agora não, e ainda nem sequer nos casamos, e empurra Orun para trás com as mãos, embora em tom de brincadeira. Já Orun diz, estamos à espera há anos, podemos esperar aqui mais uns dias, o que vai acontecer? E dá um pequeno beijo nas bochechas de Ira. Quando Orun vê Ira com o seu vestido azul, congela, sente vontade de desmaiar ao ver a beleza de Ira e até pedra Ira tempo para recuperar o juízo. Embora Orun e Ira tenham medo que a bruxa Afif faça algo de errado, Afif consegue pedir o seu filho a Ira sem causar problemas. No entanto, a tia Zelia de Ira é tão chacal que, enquanto coloca sal no café de Orun, não se esquece de colocar pimenta no café de Afif. Afinal, o genro bebe o café salgado e a sogra bebe o café amargo, certo amigos?